Música Vendo assim, a gente até imagina que caiu uma bomba nessa região, porque a gente percebe o asfalto danificado e um buraco gigantesco aqui nessa região. Essa grande erosão fica bem na divisa do Jardim Miramar com Nova Olinda em Aparecida de Goiânia. Essa aqui que nós estamos é a rua 100 e a partir desse ponto aqui, a gente já viu uma placa, via interditada, uma placa colocada pela prefeitura que impede aqui que as pessoas com carro e motos cheguem naquela direção. A dona Selma, que mora há mais de 20 anos aqui na região, ela estava dizendo pra gente que a cada ano que passa, a cada chuva, o problema aqui vem aumentando, né? Vem aumentando, vem aumentando, né? E eu tô com medo, porque os vizinhos aqui estão tudo com medo, já tá mudando esses dias, hoje mesmo o rapaz aqui mudou. Eu acho que é de medo, né? Da erosão, né? Além desse vizinho aqui que já deixou aqui a casa, segundo a dona Selma, com medo, esse outro morador aqui, ó, colocou a casa à venda, certamente também com medo, até porque o quintal dele já está sendo engolido pela erosão. Tá, tá sim. Eu tenho certeza que ele tá vendendo por causa disso aí, né? Porque tá um perigo e eu tô com medo de subir pra cima, né? Aí fazer estrago todinho, né? E esse medo da dona Selma faz sentido? Porque a cada chuva a erosão vem aumentando, tanto que esse poste aqui da rede elétrica, a dona Selma tava dizendo pra gente que ele ficava perto daquele monte de terra ali. Tava num monte de terra ali, aí veio e passou pra cá. Aí ele ficava perto daquele monte de entulho ali na frente, André? O poste ficava lá na ponta, perto daquele monte de entulho, aí o pessoal colocou ele pra cá, né? Foi. Eles colocaram pra cá, porque já tava caindo lá. Já tava caindo. E a situação é preocupante, rachaduras aqui no asfalto surgem a cada chuva, olha aí a rachadura aqui, e ali, André, a rachadura já caminha em direção aos quintais que tem aqui do lado, né? Essa casa aqui, dá a impressão que está abandonada também, certamente com medo, né? O morador deve ter deixado essa casa. Ali tem uma outra casa também, que fica naquele ponto, e o medo aqui nessa região é tão grande que, vou pedir pro André mostrar aqui do lado direito, tem um pé de manga, tem uma mangueira aqui. Ao lado dessa mangueira ficava a casa do sobrinho aqui da dona Selma, né? Aí o que acontece? A casa dele desmoronou. Desmoronou. Ele teve que sair às pressas. Rachou de um lado e do outro, assim, né? A cada vez que chove, a preocupação aumenta. Aumenta. Nossa, aumenta demais. Eu fico morrendo de medo. Até porque a dona Selma tava dizendo pra gente que quando chove, a água da parte alta vem toda pra essa região e desce muita água aqui. Desce bem forte, sabe? Vem ali assim, ó, derrubando tudo, né? Então choveu aqui, a preocupação aumenta. Aumenta. Eu tô preocupada. A senhora levou um susto quando chegou agora e viu mais um pedaço. Foi, que eu tava, a última vez que eu vim, eu cheguei até lá, ó, lá na frente ali, né? Até ali. Então isso aqui caiu agora há pouco tempo? Agora, há pouco tempo. Sem chover, tá, a última chuva, né? Foi a última chuva que caiu isso aí, ó. Agora que eu vim aqui, vi. Bom, e quando a gente vai se aproximando aqui, olha aí, ó, as rachaduras, muito grande, o asfalto aqui da Rua Sem já cedeu. Isso aqui era uma rua. Essa rua, André, ela vinha aqui, ó, ela seguia, passava aqui onde está essa grande erosão e seguia em direção onde a gente vê a ponta do poste, onde tá essa mata aí, ó, a Rua Sem, ela seguia nessa direção, bem na divisa do Jardim Miramar com Nova Olinda. Quando a gente chega aqui perto, olha a quantidade de manilhas, essas manilhas que faziam a interligação da rede, né, de galerias pluviais aqui, ó. Aqui do lado esquerdo a gente percebe, olha ali, ó, a terra já está rachada, ou seja, a qualquer momento mais um paredão de terra pode ceder aqui nessa região, aumentando ainda mais a erosão. Quando a gente olha aqui para o lado direito, a gente vê a imensidão desse buraco, olha o tamanho desse buraco. Agora, o grande problema é que quando a gente vê essas casas assim, ó, a gente percebe, vamos até entrar aqui, André, para a gente ver de perto o perigo que esses imóveis aqui estão correndo também aqui nessa região. Olha aqui, ó, rachadura, meu Deus, olha o tamanho dessa rachadura aqui, ó. Olha aqui, ó, rachadura já segue aqui, ó, de fora a fora, André. Olha aí, ó, já tá aqui no fundo do quintal todinha o tamanho dessa rachadura aqui. Segue aqui também, André, olha aí, ó, a rachadura bem grande, já ameaçando também, olha aí, ó, o quintal aqui, ó, todo cheio de rachaduras. E quando a gente olha as casas aqui, olha aí, essa casa que fica aqui, André, já tem uma rachadura lá dentro, próximo àquela parede, próximo àquela janela, tem uma rachadura naquela estrutura, né, já bem grande, mas é aqui do lado de fora que a gente percebe o tamanho da rachadura, olha aí, ó, na parede, de fora a fora, a rachadura nessa parede, o que é um anúncio, né, de que esse terreno aqui está cedendo. E a casa, ela está a mais ou menos 10 metros do início da erosão. E saindo aqui dos quintais e voltando aqui para essa área onde tinha o asfalto da Rua 100, olha aí, ó, o que a gente vê são placas, são blocos aqui, ó, do asfalto, que tudo isso aqui está afundando, é como se tivesse caído uma bomba aqui nessa região. Olha aí, eu vou atravessar pra cá mais um bloco aqui de asfalto. Então, aqui a erosão, André, que vai seguindo, olha aí, quando a gente chega bem perto da erosão, a gente percebe a dimensão do problema. O asfalto cedeu aqui nessa região mais de um metro, né, mais de um metro aqui foi o rebaixamento dessa terra, desse material onde foi feito o asfalto. Então, só lembrando que a Rua 100, ela está interditada por causa da erosão, ela seguia e os moradores, além de não ter a rua, eles convivem agora com essa ameaça no fundo de casa. E a erosão que começa lá em cima, ela continua aqui nessa região, nós estamos a mais ou menos 500 metros lá da Rua 100 e a gente pode observar que a erosão também, ela avança nessa direção. Inclusive aqui, André, tem uma placa de concreto bem grande, parece que seria uma boca, uma tampa de uma galeria e a erosão, ela segue aqui no meio dessa mata e vai descendo aqui nessa direção, ameaçando muitas casas que estão aqui nessa região. Esse lado que nós estamos aqui é o Jardim Miramar e a gente observa, olha aí, de fora a fora, a cratera que foi se abrindo aqui de fora a fora, né, essa cratera que começa lá na divisa, né, é do Miramar com Nova Olinda, ela segue aqui nessa direção. Foi a Josiane, ela mora aqui nessa casa, a cada vez que chove a erosão vai aumentando aqui. Aumentando, até o muro aqui, esse muro do Cabo dos Soldados já caiu. Ali é uma associação de clubes de Cabo dos Soldados. Fora a fora, do Cabo dos Soldados. Esse muro que a gente vê ali então é do clube dos Cabos dos Soldados. É, é sim. Já foi caindo ali, ó, já caiu, a erosão vai aumentando, então o seu muro aqui, dependendo do volume de água que descer, pode ser que ele vai ser levado também. Ai, meu esposo está preocupado com isso aí. Tem quanto tempo que você mora aqui? Uns sete anos, sete ou oito anos. E essa erosão só está aumentando? Está aumentando, eles fez tudo aqui, arrumou, só que a chuva veio e arrebentou. Então, na verdade, eles tinham canalizado aqui? Tinha, finalizou. Só que aí? A chuva veio e acabou tudo. Que rua é essa aqui? Uma rua 106. Rua 106 é essa que nós estamos, né? Então, a rua, ela vinha aqui, ó, e ela seguia, aqui nessa direção, André, ela seguia aqui próximo ao muro e dava a volta ali, né? Tem uma rua no fundo que ela encontrava lá. Encontrava lá. A lá está boa, só que aqui acabou. Aqui desapareceu, né? Apareceu. A situação de abandono aqui é tanta que nós estamos na rua 103 aqui no Miramar. Olha aí, ó, muitas pessoas começaram a construir, abandonaram os imóveis, a gente vê que são imóveis que estão tomados pelo mato, abandonaram a construção e a gente não consegue ver, não consegue chegar lá por causa do mato, mas, inclusive, aqui, ó, no final dessa mata aqui, fica a outra parte da erosão. É uma área de erosão. Inclusive, lá no final, os moradores contaram que criminosos vieram perseguidos pela polícia, né? Seguiram de carro e o carro caiu lá no buraco, né? Não dá pra gente ver por causa da erosão e o mato também, mas criminosos, né, teriam caído com o carro na erosão que tem aqui à nossa frente. Olha aí, ó, muitos imóveis começaram a ser construídos e as pessoas simplesmente abandonaram por causa da situação. Muito difícil, além das erosões que tomam conta da região, as ruas aqui do Miramar, elas estão praticamente intransitáveis, o que dificulta o acesso aqui ao bairro. E aí E aí